Ai, ai. Ai, é difícil. Cris, você é super solidário, né, cara? Dudu, tão divertido, criativo. Para de roer a unha, Cristiano. Eu não tô roendo, não. Só tô com a mão no queijo de nervoso. Pô, Cris, tão cedo, né? Pô, Dudu, no segundo paredão... Foi uma matagem de coração, Bel. Pior assim, tão amigos, cara. Separar, assim, logo. É, léssico, léssico. Pô, o Cris, que... Um jeito de, sei lá, regimentar a casa, de organizar a cozinha, de ajudar os outros. Dudu, sempre inventando uma brincadeira. Caraca. O negócio é o seguinte. Cris, é... Com 63% dos votos, o Dudu está eliminado. A gente espera você aqui. Desculpa, que você foi show. Agora a gente tem que se unir mais. Sem preocupação. Obrigado, Brasil! Obrigado, Papai do Céu. Eu queria que você mereça. Você merece, eu já esperava. Esperava sim. Você deu dourado, é essa briga. Vamos lá, cadê minha bolsa? Cadê a sua bolsa? Escuta uma coisa, Angelina. Qual? Espinália, que é só um jogo, isso não pede, não. Obrigado, Brasil! Vamos lá, bolsa. Obrigado! Mãe, eu te amo! Isso é sua. Mãe, eu te amo! Tô esperando a foto, meu irmão. Mãe, eu te amo! Tô esperando a foto. Até que o dia amanheça! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Vou deixar, a vida é levar, aonde ela quiser. Vai com Deus, Braco. Sem Deus, gente. É isso aí, mano. Filha da puta, vai com Deus, irmão. Tô feliz pra caralho de vir pra galera, gente. Tô com tanta saudade do povo lá.